Olá, bem-vindo e bem-vindo ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu me chamo Mayara Trombini e eu sou especialista em Marketing Jurídico. Se você está chegando hoje aqui no canal, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e já dê like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Na última semana você acompanhou por aqui o que é permitido divulgar na advocacia, de acordo com o código de ética da profissão. No vídeo de hoje você acompanha o que não é permitido divulgar na advocacia, então assista do início até o final para poder sanar aí as suas dúvidas a respeito da publicidade na advocacia e começar a implementar as ações de marketing no seu escritório jurídico. Se você ainda não conhece o meu trabalho, acesse mayaratrombini.com.br e conheça também os meus cursos online, curso online Produção de Conteúdo na Advocacia e curso online Redes Sociais para Divulgar os Escritórios Jurídicos. Agora vai tocar a vinheta e eu vou começar o tema de hoje. Clientes demandas não pode, não pode divulgar lá nas redes sociais que foi no escritório do cliente X, que fez uma reunião lá, que foi debatido tal assunto, isso não pode, não é permitido. divulgação de serviço, sua gratuidade ou forma de pagamento, consulta grátis, contate para tirar uma consulta grátis, isso não pode. A gente vê muito também nas redes sociais. Um exemplo que eu sempre dou é que eu morava em Porto Alegre. Hoje, para quem não sabe, eu moro em Varsóvia, capital da Polônia, eu não moro mais no Brasil há praticamente um ano. Mantenho os meus negócios no Brasil, mas eu moro na Europa. Então, quando em Porto Alegre eu via muito, nas paradas de ônibus, nos postes, consulta grátis, eu cheguei a ver até resolvemos o seu divórcio em três dias. Então, esse tipo de informação não pode divulgar, é totalmente mercantilista. Então, o código acaba aí vedando. Expressões persuasivas e de autoengrandecimento, aquilo que eu falei, né? Somos o melhor escritório de direito tributário do Brasil? Não, não pode. Veiculação da advocacia em conjunto com outra atividade? Também não, né? Eu tenho um escritório jurídico e eu tenho também uma academia. Então, eu vou divulgar que eu sou dono da academia nas minhas redes sociais, mas que eu também tenho um escritório jurídico, esse tipo de vínculo, esse tipo de informação não pode divulgar, né? E se você é dono de uma academia e você é um advogado, tem que separar as coisas, né? Eu tenho um escritório, mas eu também tenho negócios voltados a outros setores, como uma academia, por exemplo, né? Então, separe as coisas, não divulgue em conjunto as informações. Informações errôneas ou enganosas, né? Também não pode divulgar. Menção a título acadêmico não reconhecido, também não, né? Você não pode dizer que você tem um mestrado em Harvard se você não tem, né? Isso em qualquer profissão, né? Informações sobre as dimensões, qualidades ou estrutura do escritório. Também não, tá? Existem muitos escritórios que fazem, inclusive, vídeos institucionais para mostrar sede, postam várias fotos. É claro que uma foto ou outra da sala de reunião, colocando lá uma canetinha, né? Uma folhinha timbrada, fazendo um cenário. Ok, é diferente de você ficar mostrando o tempo todo que você tem um belo escritório, né? Esse tipo de informação, o código não permite. Fotografias, ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. Nesse caso, também não, né? Então, tem que cuidar muito a questão da reputação nas redes sociais. Eu acabo voltando para o tema redes sociais, porque é algo que a maioria dos advogados querem saber hoje em dia. Então, por exemplo, você foi numa balada, numa festa, né? Não misture as coisas, né? Não publique lá no perfil que você utiliza para divulgar o seu trabalho. Então, tem que ter essa certa noção, né? Referência direta ou indireta a qualquer cargo, função pública, tá? Relação de emprego e patrocínio que tem exercido. Esse tipo de informação também não, tá? Você não pode ficar expondo e divulgando o tempo todo, né? Uma função pública que você teve ou tem no momento. Essa informação é uma informação que o código não explica muito. Ela está realmente como consta aqui nesse material, tá? Promessa de resultados ou indução do resultado com dispensa de pagamento de honorários, tá? É aquela coisa de influenciar o prospect, né? Prometendo resultados que provavelmente não vão ser obtidos, né? A influência total em cima do público-alvo. Utilização de meios promocionais, né? Aquilo que a gente vê no Magazine Luiza, nos sites de e-commerce, na advocacia, não é permitido, né? Contrate-me e ganhe um desconto, né? Esse tipo de indução, o código não permite. Oferta de serviços em relação a casos concretos e qualquer convocação para postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativas. Traduzindo, influenciar uma pessoa para recorrer à justiça, tá? Fazer lá o mimimi no ouvido de uma pessoa falando que, olha, isso pode virar uma ação. Não, esse tipo de influência o código não permite. Divulgação de serviços por meio de rádio, cinema e TV. Isso é muito comum ver no interior, né? Escritórios jurídicos divulgando anúncios na rádio, em emissoras de rádio. Pode, sim, conceder uma entrevista. Agora, anunciar, não, tá? Não é permitido. Uso de outdoors e painéis luminosos para divulgação do exercício profissional, né? outdoor, não pode. A gente, isso, quem já foi nos Estados Unidos ou quem já pesquisou sobre marketing jurídico nos Estados Unidos sabe que lá é super permitido e é bem comum ver essas propagandas grandes a respeito de advogados. Então, no Brasil, a gente já não pode utilizar. Inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Eu acho uma pena não poder divulgar o escritório na televisão do elevador, porque é um lugar onde circulam muitas pessoas, né? Mas o código deixa claro que não pode. Em veículos também, né? Tem muitos escritórios que usam o logotipo no veículo, né? O código não permite esse tipo de informação. Fornecimento de contatos pessoais em entrevistas e nos meios de comunicação. Aquilo que eu falei lá no início, né? Não pode divulgar o endereço do seu escritório, seu telefone, em uma entrevista no jornal da sua cidade. Em colunas de jornais, o código permite a inclusão do e-mail, tá? Então, escreveu um artigo. Tem uma coluna no jornal da sua cidade. O e-mail, sim, o código permite, tá? Distribuição de panfletos e utilização de mala direta, né? Centrão de Porto Alegre. Eu falo Porto Alegre porque eu morei lá nos últimos anos. Centrão de Porto Alegre, panfletagem lá na Rua dos Andradas, de escritório jurídico. Não, não é permitido, né? Mala direta oferecendo um serviço. Também não, né? Porque ali é distribuição de panfletos e utilização de mala direta. Mala direta pode, sim, pode utilizar newsletter, pode enviar newsletter mensal para os seus clientes quinzenal com conteúdo, né? Escolha os melhores assuntos do mês, sobre mudanças na legislação, sobre artigos que os advogados escreveram. E sim, envie para a sua lista de mailing, né? Mailings que autorizaram o envio, os seus clientes, os prospects que vocês tiveram contato e trocaram cartões, ok. As pessoas que se cadastram no seu site, lá no campo newsletter, ok. Isso é super permitido, né? Agora, envio, dê e-mail, divulgando serviços? Não, né? Divulgando produtos ou contátenos e contátenos para saber mais e solicitir uma proposta. Esse tipo de informação não pode enviar para o cliente potencial. Debater em qualquer veículo de divulgação causa sobre o seu patrocínio ou patrocínio de colega. Também não, tá? Até patrocínio de colega, não sei se o colega advogado vai patrocinar o outro colega, né? Mas, como está no código, esse tipo de informação. Debater temas de modo a comprometer a dignidade da advocacia e da instituição que o congrega. Posicionamento extremista sobre alguma crença. Esse é o exemplo, tá? Inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros em cartões de visita. Também não. Eu acho muito óbvio que hoje em dia ninguém vai colocar uma foto num cartão de visita, né? Mas, temos que respeitar o código. A periodicidade de entrevistas, tá? O código diz que não pode responder com habitualidade sobre consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, tá? Com o intuito de promover-se profissionalmente. Não é claro qual é a habitualidade. Então, o que eu digo, o que eu oriento, é que não vá para a televisão toda semana, né? A gente sabe que tem advogados que pagam programas de televisão, né? Isso não é permitido. Mas, ser convidado para uma entrevista, como é comum ver em jornal do almoço, nesses jornais de televisão, sim, pode. Agora, ir toda semana, né? Ou duas vezes por semana, não. Então, provavelmente, seja esse o foco da habitualidade. Transmitir conteúdo sem influenciar o telespectador ou ouvinte, né? A participação do advogado em programas de rádio, televisão, de qualquer meio de comunicação, tem que ter esse foco, né? Levar a informação, levar o conteúdo, né? Participar de entrevista que debata algum assunto interessante e que não atinja aí o código, né? E que tenha aí total sobriedade e ética. Então, acabamos essa parte que pode ser um pouquinho mais chata, mas é importante saber, né? Principalmente os profissionais de marketing que estão assistindo aqui, os advogados provavelmente sabem. Existe essas frases, tá? Eu trouxe aqui algumas frases para vocês não utilizarem no marketing do escritório de vocês. Contate-nos pelo WhatsApp para saber mais. Somos o melhor escritório de direitos tributários do Brasil. Contate-nos. Resolvemos o seu divórcio em três dias. Somos especialistas em resolver problemas. Temos a melhor solução para o seu problema. Tire as suas dúvidas de graça pelo nosso WhatsApp. Tire as suas dúvidas em box. Contate através do e-mail xxx para sanar as suas dúvidas. Então, essas frases vocês não podem incluir nos conteúdos de vocês porque vai estar infringindo o código de ética, tá? Tire as suas dúvidas.